Olha que morel, tá bonita, hein? Olha que morel bonita, cara. Amoreceu ela, está louco que ela morreu. Morreu, agora foi. Mas eu vou te dizer não, macete. Você sabe o meu umbigo dela aqui? Não, o umbigo dela aqui, ó. É, deixa a tela e dá para o lado aqui. É mesmo? Se ela mexer aqui agora... Não, agora já é, sincera. Agora ficou molha, bichinha. Aqui, ó. Olha o tiro que eu dei nela. Olha o tamanho da bitela. Eita! Bonito, bonito. E o tiro foi bom, hein? Foi! Estava passando assim. Tiro sem espera. Ela foi palestra. É isso aí, gente. Olha o tamanho da bichinha aí, ó. Valeu!